Música Fala galera de volta ao canal Abiela Quente Esse carro aqui passou no vídeo passado Que eu fiz a medição da pressão de óleo No local ali do tempo todo A pressão de óleo, no cabeçote Em que a pressão de óleo a frio estava a 1 bar E depois eu falei que depois que eu completei o óleo Que o nível de óleo estava baixo A pressão tinha mantido 1 bar Mas eu acabei errando, tá? Ela foi para 2 bar de pressão a frio Mesmo assim continua baixo, tá? Então o dono trouxe pra gente aqui O carro pra fazer aquele serviço de flushing A gente vai aplicar um produtinho aí Pra tirar a borra do motor A gente vai tirar lá o cárter Pra fazer a limpeza por baixo Limpeza do cárter, limpeza do pescador E depois aplicar um óleo de qualidade Militec E também fazer outros serviços aí Que ele aprovou aí, tá bom? Acompanha aí Fora o serviço do cárter lá Da parte de lubrificação Também ele pediu pra fazer aí A troca do filtro de cabine Filtro de ar Cabo de vela Filtro de combustível Filtro de óleo Velas Trouxe um descarbonizante Duas bieletas Depois eu vou mostrar pra vocês aí que está bem estourada, tá? Veda junta Lá do cárter Óleo 5W40 Shell Helix E um Militec, tá? Com relação a esse material aqui Vou mostrar pouca coisa pra vocês aí Vou mostrar mais o foco Vai ser a parte lá da lubrificação E depois que terminar tudo Vou fazer de novo a medição Da pressão de óleo a frio Depois de feita a limpeza do motor Internamente, tá? Parte de lubrificação Beleza? Já voltamos Vou aplicar aqui o Flushing, tá? Aí você usa Da marca que você achar melhor aí Tá? Aqui, pessoal Pra quem não sabe Nos motores A111 Essa latinha aqui Dá pra ser removida Você pressiona aqui Essa parte aqui Ela fica assim Aí você pressiona Essa parte aqui Onde está a madeira aqui Pra baixo E empurra pra baixo Aqui Que ela sai Aí fica mais fácil aqui de ver Deixa eu ligar aqui a luz Olha Olha como é que está o motor Por dentro Olha Tem uma marca grande ali De Parece desgaste no comando ali Olha Eu vou optar por não tirar aqui A tampa superior, tá pessoal? Vou aplicar o Flushing aqui E depois A gente já vai ver o resultado Depois da aplicação, tá? Vamos dizer assim 90% Dessa craque que está aqui Sai, tá? Daí embaixo também Senão dá muito trabalho Eu vou tirar o cárter Pra mostrar como é que está antes Pra depois Aplicar depois Fica difícil, né? Então Vou aplicar aqui E alguns locais Onde o jato de óleo não bate Aí não limpa A gente tem que vir com o descarbonizante E Concluir o processo, tá bom? Mas Gravem essa imagem aí Do antes, ó E depois eu mostro O depois, tá bom? Esse processo aqui, pessoal Tem que tomar alguns cuidados, tá? É Monitorar a pressão de óleo Lá no No painel Ou com o manômetro aqui, tá? É Carro ligado por 20 minutos Aí depois Tira o óleo Tira o cárter E faz a limpeza, tá bom? Depois que Terminar aqui A gente volta Motor em funcionamento Produto Agina Vamos ver aqui Vou abrir aqui a luz É isso aí Tá só começando Pessoal, vou mostrar aí A A troca do óleo Junto com O produto Acabei de Desligar o carro agora Depois de 20 minutos Tá? Já deixei aqui já Solto já o bujão Pra gente Mostrar aí Como sai o O óleo E depois Sem desligar aqui Já vou tirar o carro também Um jato forte Sai ó Sai porra Sai porra Sai porra Não é porra não É porra Vamos ficar limpinho agora Sujar um pouquinho Aqui Depois a gente já vai Tirar aqui Vamos adiantar já Chave 10 Enquanto o óleo Vai escorrendo aí Vamos tirar aqui Um jato forte Vou tampar aqui e depois o restante do óleo vou tirar mesmo o caco, só para não ficar queimando o braço aqui, só vai encostar aqui, o negócio está quente aqui, pronto, agora a gente pode tirar os parafusos restantes. Lembrando aí pessoal, enquanto eu vou tirando aqui, esse procedimento aqui é ideal você ter uma conversa com o dono do carro e passar para ele alguns riscos que esse procedimento que tem, porque pode ocorrer de depois que ser feito essa limpeza, essa limpeza o carro vai vir a ter algum tipo de vazamento ou o tuxo não carregar mais, tirei tudo, tirei, deixa pegar aqui a chave de feno, para a gente forçar aqui, aguenta aí. Então como eu estou quando tiver bastante desgaste, o dono já tem que estar ciente já, que essa medida aqui é uma medida corretiva, porque quem conhece os motores aqui sabe que esses carros são bem frágeis, tem gente que nunca teve problema? Tem pô! no vídeo que eu postei aí na última semana, depois quem não viu aí no fim desse vídeo vai ter a descrição, vai ter o vídeo lá passado, alguns comentaram que devido a esse problema crônico da dessa linha, eles antecipam bastante a troca de óleo. Em vez de trocar com 7,5 ou até 10, só troco com 5. E aí, pô, mas se no manual eu trocar com 7,5 ou 10, se você troca com 5, beleza, você vai estar gastando mais. Vai gastar mais, mas o motor vai durar também mais. Aí pessoal, a tampa como é que está agora, tá? O produto realmente tirou bastante coisa daqui ó, dá para ver as paredes do cárter. Vou pegar a câmera aqui, vou colocar a luz aqui para a gente ver de pertinho aqui ó. Aonde o jato de óleo bate, com o produto, ele realmente limpa. Pessoal, esse aqui é o resultado final do motor aí. Igual eu falei anteriormente, 90% da borra que estava aí saiu. Eu fui conferir aqui as imagens do... da hora que eu tirei aqui a tampa do cárter. Na hora que eu fui mostrar para vocês aqui, eu apertei sem querer aqui o botão de stop. Acabei não mostrando aqui de perto aqui como é que estava aqui. Mas é... dá para ver que estava bastante sujo, tá pessoal? Agora sim é bem limpinho, tá? Lógico, tem alguns pontos aí que fica encrustado aí essa borra aí, não sai, tá? Mas aí já avisei para o cliente já que ele vai ter que antecipar aí as trocas de óleo, tá? E aí, a partir de agora, o motor dele vai circular mais facilmente aí o óleo nesse motor, né? Aqui a gente pode comparar as veias do... do sistema... do ser humano, né? As veias entupidas aí. É... agora foram aqui desobstruídas. E agora o óleo vai circular mais facilmente, gerando aí... Tomara que consiga gerar mais pressão de óleo. Vou montar aqui o cárter. Vou mostrar aqui. Ó... O cárter está limpinho, tá? Essas manchas aqui não saem, mas está bem limpinho. Aqui está a trompa, ó... Respiração... Limpinha também. Vai voltar para o lugar. Vamos colocar o óleo novo aí. Meditec, filtro novo e medir a pressão, tá bom? E aí a gente conclui o vídeo. Serviço aqui embaixo concluído, ó... A camadinha... Fina aí de... De junta líquida. Aqui em cima... É... Aqui dentro, ó... Olha como é que limpou bastante, tá? Como eu falei, os cantinhos ali que... A pressão de óleo não alcança. Não tem como limpar. Aqui é com o uso... Com a troca aí... Antecipada que vai... Melhorar... Ainda mais... A parte interna do motor, tá? Agora vamos colocar o óleo. Óleo novo. Militec. E... Medir a pressão da bomba. Pessoal, para finalizar agora a gente vai... Ligar o carro e ver... Quantos bar de pressão... Vai dar aqui no manômetro... Ó... A primeira escala ali, ó... Primeiro tracinho ali... É um bar, tá? Depois sobe de meio e meio. Ou seja... Primeiro tracinho um bar... Segundo um e meio... Terceiro... Dois bar... Dois e meio... Três... E aí por vai. E aí... Vai adiante, tá? Eu me confundi... Foi com essa... Essa... É... Ele pula do zero para o um direto. Não tem aqui um meio bar aqui, tá? Isso que eu confundi no vídeo passado, tá? Aqui, ó... O óleo foi trocado já... Os quatro litros... Colocado o Militec... Sujeira aí... Ó... Motor frio, frio, frio... Vamos ligar daqui agora... Tudo fechado... Óleo completado... Vamos dar partida... Mostrar lá também que tá frio também aqui no... No painel... E também vamos registrar aqui... O odômetro, ó... 89.620... Hoje é dia... Deixa eu ver aqui... 15 de janeiro... 2019... Ó... Temperatura, ó... Baixa... Vamos dar partida... Ó... Um... Dois... Três bar de pressão... Tá frio... Já melhorou sensivelmente, ó... Apesar que eu... Tenho um custo descarregado aí... Acabei de ligar o carro também... Mas, ó... Melhorou sensivelmente, hein... A pessoa vai caindo também... A pessoa cai também... Mas, ó... Dois bar e meio... Antes tava um e meio... Quase dois... Agora... Três e meia... Frio, tá? Ó... Perceberam o barulho do tucho aí também? Acabou de carregar o tucho aqui, ó... O barulho acabou... O carro tá silencioso... Vou esperar agora a maventoinha... Pra ver com quantos bar de pressão vai ficar com a motora quente, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aí... O ventoinha armou... Ó... Cadê? 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 Olha lá, ó... Acima de um bar... Deve estar um bar de 300 aí, pessoal... Ou seja... Melhorou sensivelmente, tá? Antes dava um bar a frio... Agora... Ele deu... Três... Três bar, né... Três bar a frio... E agora a quente tá dando um e 300... Tá? O ventoinha acabou de armar aqui... Com isso, pessoal... Esse motor aqui... Ganhou uma sobrevida... Tá? É... Tenho certeza que vai durar bastante tempo agora... Com o dono tomando os devidos cuidados... Tá? Antecipando a troca de óleo... E... Colocando óleo de qualidade... Tá bom? Que eu queria mostrar mesmo... O serviço... Do Flux... Que ele tem resultado, tá? É... O Tuxo ainda não carregou direito... Ainda tá dando uma batidinha de Tuxo aqui... Mas depois que dá uma volta com o carro aí... Ele volta com certeza... Tá bom, pessoal? Obrigado aí... Espero que tenham gostado do vídeo... Quem gostou... Como sempre aí... Deixa aquele like... Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais... Beleza? Boa semana a todos aí... Valeu!